E aí, galerinha? Espero que estejam bem, começando mais um vlog aqui pro YouTube. E se eu tô registrando o vlog é porque tem coisa boa pra registrar e pra mostrar. Afinal, eu estou de férias, estou indo fazer um rolezinho, fazer um dia diferente, um dia de descanso, de relaxamento, de lazer, porque eu mereço, né? Todo mundo merece. E hoje eu tô com uma companhia muito especial, que é uma pessoa que trabalha na mesma empresa que eu, que já foi minha parceira de trabalho e que também está de férias, que está segurando esse celular, inclusive, nada mais, nada menos que... Juliana Medeiros! Aplausos do editor. O editor, no caso, sou eu, tá? Não vou contar onde a gente tá indo, mas a gente tá quase chegando, falta 15 minutinhos pra gente chegar. É em São Paulo mesmo, interior. Então, mostro quando chegar. Ah, não vou dar spoiler, mas segura aí que o negócio é bom. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cheguei, gente! Hoje eu vim para o Santa Clara, o Ibiúna, a unidade de Ibiúna que fica aqui na cidade de Ibiúna. A gente fez já o check-in, estou aqui com a minha bolsa, e a gente vai primeiramente tomar um café da manhã, né, Jujuba? Para dar aquela energia, para dar aquela sustância, para a gente poder passar um dia aqui relaxando e curtindo, e mostrando aqui, porque a primeira impressão já é... a primeira impressão já é maravilhosa, né, amiga? E o dia está lindo! Olha esse céu, que coisa mais linda, gente! Olha, não, não vou mostrar, vou mostrar daqui a pouco. Ó, já vim servir meu café da manhã com esse prato aqui, ó, super saudável, mas eu vou pegar uma fruta para dar uma equilibrada. Ó, na cozinha aqui com o pessoal, eles fazem o omelete na hora, ou a tapioca, é só preencher a comanda, entregar para eles e retirar aqui o complemento do café da manhã. Olha, mais opções de café da manhã, calda de frutas vermelhas, panqueca, waffle, isso daqui eu não sei o que é, mas é pamonha assada, mas eu acho incrível isso daqui, ó, sessão de ovos, e aí tem a gema mole ou a gema dura. Olha, olha quanta coisa deliciosa, até tomate assado. Ó, peguei um café aqui, na esperança que havia um copão assim, ó, veio assim. Expectativa e Realidade. Ó, ela pegando uma água do nada. Essa é a expectativa e essa aqui é a realidade, gente. Dão, dão, dão. Bom, eu vou fazer um negócio aqui no seu avô, então, já não vou pegar. Porque se você mexer na máquina, não topar que a gente fica. Ficou no próximo. Bom, isso daqui são a... é apenas a entrada que a Juliana pegou no caso, ó. Juliana saudável, só com um pãozinho, uma geleia, uma fruta. E eu aqui, ó, amarrado uma semana sem comer. Olha esse croissant de chocolate, gente. Hummm. E aí, amiga? E essas frutinhas saudáveis? Nossa, gente, maravilhosa. Tudo uma delícia. Ainda mais nesse sol e com essa vista aqui, né? Olha a vista que a Juliana tá tendo no café da manhã dela. Uma coisa do dia a dia, coisa comum, né? E já tá aqui no nosso dia a dia. Comum, coisa que você vive... Aham. Em Guarulhos, inclusive, a represa de Guarulhos... Estamos alimentados depois do café. A gente botou uma roupinha pra curtir o quê? Uma piscina. Olha esse visual. Hummm. Bom, né? E é aqui que a gente vai ficar agora. Vamos curtir. Vou entrar nessa água. Minha amiga Ju também já está pronta. Mais que preparada. Agora dá aquele tibum e refrescar, porque o dia tá lindo. E a temperatura hoje promete ser 34 graus. Haja protetor solar e água pra hidratação, hein? Se hidrate, beba água. Música Música Diz a Juliana que sabe nadar. E eu não sei nadar. Não sabe? Como é que você nada? Bom, se eu chegar até você já é uma boa evolução. Tá nadando ou tá fingindo que tá nadando? Ela nada cachorrinho, ó. Ela sabe nadar, ela faz a natação dela. Ó, gente, aqui no meio da piscina, no meio não, né? Na ponta tem um tipo um ofurô com massagem. Juliana tá ali na piscina curtindo, fazendo seus nados. E eu tô aqui, ó, curtindo uma hidro, fazendo massagem. Porque tem aqui pras costas e aqui dentro também não dá pra ver, mas tem pros pés. Tá massageando os pés. Que delícia! Ó, a capivara ali escondida, ó. Bom, saímos da piscina, a gente aproveitou bastante, nadamos, demos muita risada. Agora a gente vai trocar de piscina. Chato! Que é sobre isso. Vai sair de uma e entrar em outra. Chato! Só que antes a gente vai passar ali no vestiário pra dar uma arrumada, arrumar um hair, arrumar roupa. E aí a gente vai pra outra piscina lá de cima conhecer e aproveitar um pouquinho dela. Saindo do vestiário, a gente tem acesso a esse lounge aqui. É um lounge que dá acesso aos quartos. Ó, os quartos ficam aqui. E aqui tem um open de água aromatizada. Que é isso que eu vou fazer agora. Dá um refresh, né amiga? O quê? Tá incluso? Tá incluso! Eu vou fazer um open bar de frutas. Sabe? Sabe? É isso. Vou colocar aqui em cima, amiga. O copo depois de usado. Olha, gente. Que lugarzinho mais gostoso. Você sentar aqui e ficar simplesmente apreciando a vista, relaxando, lendo um livro. Coisa que não vai fazer, né Ju? A Ju tá encantada com esse cantinho aqui, ó. Ela amou. Gente, mas tem um lugar que tem vários livros. Dica. Tem um lugar aqui que tem vários livros. Lindo. Um cenário maravilhoso. Você pega um livro, abre e pede pro coleguinho tirar foto. Fechou, entregou. Tá registrado. Vendendo que é uma pessoa culta, né? Mas na verdade foi só uma foto, hein? Olha que delícia essa piscina. Olha a Juliana. Vai vir por debaixo. Vem, amiga. Conceito. Ela veio. Passa negão, passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da sauninha. Passa negão, passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da sauninha. A Juliana é descuidada com as coisas. Aqui, ó. Eu, né, Juliana? A toalha bebendo água da piscina. Deixa aí, amiga de lado. Com o sol que tá, isso aqui vai secar em oito minutos. Olha. Gente, o cheiro. Não foi eu. Pronto, ninguém vai ver. Foi o vento. Errou. Pausa pra fome. Viemos aqui no almoço. E olha só o que que tem aqui no balcão. Uma das opções pra gente petiscar. É óbvio que eu peguei um aqui já, né? Morri, mas não passei. É isso? Que delícia. E ela tá preparando aqui agora, ó. Preparando, já fritando. E aí daqui já recheia e daqui vai pra ali. Que delícia. Mais uma opção. bobo de camarão com arroz de coco e farofa de banana. Que delícia. Bom, ali detalhe que a comida tem várias opções. E todas elas já estão inclusos. Então é open bar, open food de comida. Você come à vontade no café da manhã e também no almoço. E a gente tá aqui ó, só na entradinha. Só na entradinha. Esse aqui é só o começo. Ah, eu não resisti. Agora eu fiz um outro pratinho. Com picadinho, farofa, frango, shimeji, batata sutê, bolinho de queijo. Peguei mais um desse bobo de camarão. Tá muito bom. E a Juliana saudável tá na saladinha. Ela foi lá pegar um soquinho dela. Soco de maracujá pra acalmar. Porque também tô muito estressada aqui, sabe? Poxa. E aqui é a sessão de sobremesa ó. Tarte de maracujá, manjar de frutas vermelhas, sem glúten. Bolo de brigadeiro, brigadeiro de ninho, pavê. E um monte de estrogonofe de bombom. Que isso, meu Deus. E também tem aqui ó. Frutas. Abacaxi. E essa pudim de chia. Banana flambada vegana. E torta de maracujá também. Eu e minha amiga Tiaga. Pegamos sobremesas. Peguei aqui uma variedade de doces. Juliana pegou frutas. E também uma variedade de doces. Agora, vamos comer. Eu e Juliana estamos só zanzando pra lá e pra cá. De lá pra cá. A gente sai de uma piscina, come. Sai da comida, vai pra piscina. Sai da piscina, come. E é um ciclo que se repete. Agora a gente veio... Na academia... Pra treinar? Não, só pra curiar. A academia aqui do resort é bem completa. Olha a vista aqui dessa esteira. Nossa, eu caminhava até 15km aqui sem parar. Tem bike. Tem essa bike aqui mais modernona também. Tem transporte. Tem aqui esse multi. E tem até aqui ó. Um... Como é o nome disso aqui gente? Esqueci. Mas esse aqui dá pra fazer muita coisa. E tem eu. E olha só o nível de capricho. Toalhinhas pra você se secar. Frutas pra você repor energia. Copo pra você tomar uma água. Água fresca. Tudo de bom. E viemos agora pra piscina aquecida e coberta. Nem precisa. Aquecida porque é o calor que tá. Mas olha esse seu furô. Que delícia essa hidro. Vazia. Não tem ninguém. Exclusiva. Só pra gente. Saímos da piscina. E já são 5 da tarde. Olha que céu vindo. Que dia maravilhoso. A gente tá indo pegar algumas coisinhas. Porque vai ter o café da tarde. Olha só. Meu Deus. Mais comida. Sim. Então a gente tá indo. Se trocar. Nos trocarmos. Pra comer. Mais. Pra tomar um cafezinho. Que linda. Que coisa mais linda. Ih. Tô comendo. Lá em cima. Fica um pouco dos quartos. Pra galera que tá hospedada. Virado pra represa. Bem gostoso né. E o que a Juliana tanto queria. Tem. Tem. Bolo de chocolate. Também tem de banana. E também tem com aveia. E tem. De formigueiro. E o de iogurte. Ali pães. Ali tem a estação Starbucks. E logo aqui atrás. Tem queijos frios. Geleias. E afins ó. Tem. E claro. Tem as waffles. Panquecas. Churros. O pão de queijo aqui é maravilhoso. Pão na chapa. Bolinho de chuva. Que delícia. E o café da tarde da gata. E o café da tarde da gata. Panqueca com Nutella. Pão na chapa. E pão de queijo com Danone. O meu. É só essas frutas aqui ó. Morango e uva. Um waffle também. Com Nutella e morango. Bolinho de chuva. Pão de queijo. Danoninho. Café com leite. E suco. Bora devorar amiga. Experiências. Conta amiga. Seu depoimento. Olha. Atendimento. Um atendimento. É o que. Agrega valor do tosse. Eu queria um chá de cabeça. E eles não tinham. E a atendente falou. Eu vou ver se tem na nossa horta. Eu falei. Ai. Será que não tem? Porque ela demorou um pouco. E ela me trouxe. Aqui ó. Um chá prontinho. De cabeça. E o que que ela falou? Que ela mesma colheu. Com as folhas de cabeça. Ah. É sobre isso gente. Juliana bem relaxando no seu pós-café. Não quer agarrar com ninguém. Curtindo aqui essa vista. E olhando a galera andando de jet. Só vendo as manobras. Enquanto o dia vai embora. E o final de tarde aqui no Santa Clara. Bem gostosinho. Quase seis da tarde. Esse sol. Céu azul. Uma delícia. Fim de dia. Acabou o nosso dia gostoso e maravilhoso. Agora a gente volta para a realidade né amiga. É isso aí gente. Foi maravilhoso. Me diverti pra caramba. Comi horrores. A gente deu muita risada. Muito papo de dia. Uma vibe gostosa. Relaxamos muito né. Muito. A gente precisa disso né. Então é isso gente. Um beijo em vocês. Obrigado para quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Que é hora aí. Conte o outro novo. Se inscreve no canal. Curte. Deixe um comentário. Tudo para o meu amigo Zé. Se ela falou tá falado hein. É isso aí. Curte, comenta e compartilhe. Beijos. Tchau. Tchau, Tchau. Essa aqui é babado. Vai Rú, mostra todo seu talento. Ih, recóculou rota. Fungiu na fé. Ai, derrou o caminho. Obrigado.